Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí, bora pro segundo dia, segundo episódio da série, fechou? Não quero enrolar muito vocês, então já vai deixando um likezão, já vai comentando aí o que você tá achando da série, se você tá curtindo e se tá funcionando pra você, porque eu sei, eu acho, né, acredito que vai ter muita gente que vai tá fazendo essa série junto comigo, vai tá operando, iniciando com 50 e vai fazer essa série, esse desafio junto comigo, fechou? Então, bora abrir com a Telegram, já tô aqui com a análise aberta, vou dar um barra start, tá? Tive que dar uma limpada aqui no Analyze, que terminei a live e daqui a pouco vai começar outra live, né, 19 horas tem outra live. Espera um pouquinho e já vou solicitar, ó, a planilha tá aqui, não mudei nenhum valor ainda, tá? Estamos com 60 de banca já, né, 20% de lucro, porém ainda não dá pra mudar muito. Dá pra mudar, porém já vai ficar, o loss vai ficar ali nos 50, então vamos dar uma guardada aí, subir um pouquinho mais a banca e a gente muda, tá? Então, ó, bora vir aqui, vou já abrir aqui e vou solicitar a entrada aqui, tá? Bora solicitar, vou aguardar, quando tiver a entrada eu volto com vocês. Bora lá, ó, veio o número 26, provavelmente vai mandar agora pra gente a entrada, tá? Vai ser em blocos, vamos ver. Mandou, segundo e terceiro bloco, tá? Vou fazer aqui, ó, segundo e terceiro bloco, tá? E eu esqueci também, eu sempre vou esquecer de falar, na verdade, isso aí, né, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Que se vocês quiserem participar das minhas lives e operar junto comigo ao vivo, só descer aí no link dos comentários fixados, tá? Vou deixar meu comentário fixado e vai tá lá escrito como faz pra você participar da live. Vai ter o link, você vai clicar e depois já vai ser redirecionado já pra clicar no grupo e entrar no grupo da live, né? Onde eu faço as lives e opero com vocês ao vivo, fechou? E aí vai ter as instruções lá. Então, vamos ver aqui se vai pagar pra gente, primeira do dia. Já pra pagar e ficar tranquilo. Número acima de 13, já é vitória, hein? Veio o 29. 29 acima de 13, pagou pra gente de primeira, né? Já tira aquele print, tranquilo. Ou print, tirar print. Eu tô acostumado com a live, rapaziada. Tem print nenhum, não. Ó, 1 a 0. Aí que fica automático, que você fala isso toda hora na live, ó. 61, né? 61 de banca e já bora pra próxima. Vou solicitar a entrada aqui, vou ir pra roleta e vou acelerar o vídeo pra vocês. Ó, segundo e terceiro bloco de novo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui, ó. Tá uma dica aí pra quem tá começando a roleta e não sabe, né? Nessa roleta aqui é só você clicar aqui nessa setinha aqui, ó. Pronto. Já vai repetir, já vai colocar as fichas da rodada anterior, né? E aí você nem vai precisar fazer aquela conta ou, sei lá, às vezes você coloca um valor mais complicado aí. Então fica bem mais fácil fazer assim, tá? Vamos guardar a hora que tiver quase caindo a bolinha, eu volto. Vai lá, a bolinha tá desacelerando já. Vamos ver onde que ela vai cair. E veio o 25. O 25 que também tá no terceiro bloco, pagou pra gente mais uma de primeira. Paga, papai. Pagou. Já vou lá na planilha. Vamos atualizar. 2 a 0, 62. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Bora. Vou solicitar mais uma. E vamos pra terceira, hein? Ó lá, primeira e segunda coluna agora, hein? Vamos mudar, vamos pra coluna, tá? Entradinho aí, tá feito. Vou acelerar de novo. Vamos lá, vamos ver se vai pagar pra gente. Bolinha desacelerando e zerinho, zerinho. Primeira vez que veio zerinho, hein, rapaziada. Isso aqui significa que estamos no 0 a 0, literalmente. Porque como eu não faço proteção no 0, né? Acabou que não pagou pra gente, tá? Então eu vou vir aqui, ó. E vou colocar que veio um redzinho, né? Vamos colocar como um red, considerar como um red. Particularmente eu vou ignorar, mas aí a banca diminui pra 60, né? Então é como se a gente estivesse começando o vídeo de novo, tá? Então bora lá, vamos solicitar. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou solicitar aqui. Provavelmente deu um errinho aqui, não enviou paga, né? Talvez o sistema reiniciou aqui. Mas eu vou acelerar, vou solicitar a entrada aqui. E quando tiver a entrada de novo, eu volto, tá? Vamos lá, rapaziada. Como eu falei pra vocês, a mensagenzinha aqui que ele mandou, né? Ele realmente reiniciou, mas já mandou pra gente, já foi resolvido. Então bora começar de novo, né? Primeira e terceira coluna, tá lá. E realmente pra mostrar pra vocês que não vai ser coisa fácil, né? Primeiro e segundo dia foi tranquilo, foi tudo ali bem fácil pra gente fazer operações. Teve os GEO2 ali da vida, né? Mas que já tá no planejamento. E já temos o nosso primeiro red aí do mês, né? Que basicamente não afeta muito, né? O zerinho, o zerinho a gente tem que torcer nesse momento pra ele não vir. Mas daqui um momento pra frente, né? Depois de um tempinho, depois de uns dias aí. Quando a gente começar a cobrir no zero, ele vai ser bom pra gente. Que a gente vai começar a lucrar nele. Então no momento a gente torce. O zerinho é nosso inimigo. Mas em breve ele será nosso amigo também, tá? E veio o 2. O 2 que tá na segunda coluna. Não pagou pra gente. Bora fazer o GEO agora, tá? Vamos pro primeiro GEO. Tranquilinho. Clicar aqui em repetir. E dobrar. E aí eu coloco mais uma indicada, tá? Vou acelerar aí de novo. Vamos lá. Bolinha desacelerando. Vamos ver se vai pagar pra gente. Veio o 27. O 27 que tá aqui na terceira coluna. Pagou pra gente. Então, como se fosse nossa primeira vitória, né? Aí, ó. Tá? Primeira vitória aí. Não atualizou a banca. Não sei porquê. Deve estar demorando pra atualizar. Não sei porquê demorou. Mas enfim. Não atualizou, mas eu sei que tá com 61, tá? 61. Fechou. Atualizado aqui. E 3 a 1. Como que vamos? Vamos pra cima, rapaziada. Vou solicitar aqui mais uma. Já atualizou a banca agora. E vamos que vamos. Mandou pra gente aí. Primeiro e segundo bloco. Tá? Essa aqui demorou um pouquinho mais. Porque ele mandou aquela mensagem de filtro, né? Que não era um bom momento pra entrar no mercado. Que eu já expliquei pra vocês. Aconteceu no primeiro episódio. Se eu não me engano, também no segundo episódio. Mas eu expliquei mais detalhado aí sobre essa mensagem. No primeiro vídeo, né? No primeiro episódio. Do dia 1. Que o primeiro episódio do dia 1 foi bem mais explicativo. Inclusive, se você tá chegando aqui nesse episódio. Assistindo primeiramente esse episódio. Volta lá no dia 1. Que eu te explico tudo de como vai funcionar. E como tá sendo essa série, tá? Pra você não ter dúvida. Bom, aproveitando que já comecei a falar. E já começou a girar. Nem vou acelerar essa aqui, tá? Vamos ver. Gira, gira. E veio o 3. O 3 está aqui no primeiro bloco. Pagou pra gente. Já voltamos agora. Pra onde a gente tava antes de cair o zerinho, né? Voltamos aí. 2 a zerinho. Pagou pra gente. Vou vir aqui. Colocar 4. E aqui colocar. Cadê? Cadê? 62. Na calma. Sem pressa, rapaziada. Vamos solicitar aqui mais uma. E vamos que vamos. Paciência, tá? Por enquanto a gente tá engatinhando, né? Tá indo de pouquinho em pouquinho. Mas é o que eu falei pra vocês nesses dois. Nesses primeiros episódios. É assim mesmo. Em questão de valor a gente tá indo de pouco a pouco. Mas daqui a pouco melhora. Pra lá. Primeiro e terceiro bloco agora, tá? Primeiro e terceiro bloco aqui. Fiz a entrada. E refletindo agora, né? Rapaziada. Sobre... Sobre o que eu tava falando pra vocês. Sobre engatinhar. Que a gente tá começando. E o começo é um pouquinho mais difícil e devagar, né? Acho que a maioria aí... Não sei se posso dizer influencer, mas... Das pessoas que gravam conteúdo desse tipo. Já começariam aí jogando a banca inteira. E isso não é a realidade, né? Rapaziada. A gente sabe que a pessoa que deposita 50 aqui. Ela não vai arriscar tudo em uma rodada só. Pelo menos as pessoas que realmente querem e vão dar certo no mercado. Pessoas que vão jogar tudo de uma vez. Se ela pega um loss aqui. Que não foi o nosso caso. Por enquanto não pegamos. Mas mesmo que pega. A gente ainda tem o saldo pra continuar. Se a pessoa joga tudo de uma vez. E um loss ela vai quebrar, né? Então não é interessante pra gente. Pagou pra gente o primeiro bloco. Mais uma de primeira, hein? Mas também nada contra aí. A quem quiser arriscar mais aí no começo. Também fica à vontade, tá? Então, ó. 5x0 aqui. E 63. Mas eu, antes de começar a série. Eu já fiz vários testes aqui na planilha. Nas possibilidades. E a que eu achei melhor de começar foi essa, tá? Porque aí a gente perde metade só aqui. Se caso vier, né? O loss. Então, bem mais tranquilo. Mas se você quiser fazer, fica à vontade. Mandou pra gente aí. Segundo e terceiro bloco. Segundo e terceiro bloco fiz aqui. Tranquilão. Eu vou esperar aí terminar os segundos pra gente já ir pra próxima, tá? Vamos ver. Veio o segundo e terceiro bloco. Número 36. Pagou pra gente, né? Mais uma vitória de primeira aí. Tá lá. Tranquilão. Vou vir aqui atualizar, ó. E vamos para a nossa última entrada, né? Vamos para a nossa última entrada aí, ó. Vou solicitar aqui a entrada. E vamos que vamos em busca de mais um 10%, hein? Solicitei, hein? Nas colunas. Vamos ver. Veio o 28. Vai mandar agora? Mandou. Primeira e terceira coluna. Então, a nossa última entradinha aí vai ser nas colunas. Primeira e terceira coluna, né? E vamos ver se vai pagar pra gente aí. Se vai ser lindo. Se vai dar bom, hein? Bora, bora. Dando risada aí à toa. Não sei o que ele tá dando risada à toa, não. Bora, gira pra gente aí, carinha. Gira, gira, gira a bolinha. Gira, gira, gira. Vem na primeira ou terceira coluna pra gente finalizar o vídeo, pra finalizar o dia bem. Daquele jeitão, feliz. E veio o 17, que está na segunda coluna. Não pagou pra gente. Vamos para o primeiro gale. Primeiro gale. Suave. Vou só triplicar aqui. Tá lá. Vou colocar mais uma aqui. Pronto. E vamos esperar, né? Vou acelerar aí de novo. Vamos ver. Primeira e terceira coluna. Veio o 13. O 13, que tá na primeira coluna. E é meta batida, rapaziada. Dia concluído com sucesso. Então, já deixa seu likezão, tá? Seu comentário. E vamos que vamos, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Só vou atualizar aqui, ó. Pra finalizar bem, tá? 7 a 1. Brasil e Alemanha. E 65, 10% de lucro no bolso. Fechou? Te espero aí no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.